Foi concluído na cidade de Ponte Nova um inquérito que investigava uma ofensa direcionada a uma mulher em razão da cor da pele A investigada, uma vizinha, teria proferido vários tipos de ofensa à vítima Eu vou chamar o Roberto Tomás para contar sobre esse crime asqueroso aqui, Tomás Ô Nico, esse crime aconteceu em julho de 2020 E para quem pensa que a justiça tarda mais não falha Verdade, isso mesmo, tardou mas não falhou não E o delegado Gilzan Lessa, lá de Ponte Nova, mais um inquérito que conclui então E chegou à conclusão de que a mulher, a vizinha que foi vítima dessas agressões verbais Ela também teve testemunhas, o filho e a própria mãe dela que testemunharam e ouviram essa mulher humilhando E tratando ela com palavras de baixo calão Então, isso tudo, ela deu queixa na delegacia e desde 2020 o delegado que chegou agora em Ponte Nova Juntando as partes, conseguiu concluir o inquérito, chamou essa mulher para depor E negou ter humilhado, ter chamado essa mulher com nomes E também não disse nada sobre a cor dela Então, isso aí que o delegado já viu concluindo o inquérito E entregando também para o Ministério Público Para daí então, dar-se a posição perante a um juiz sobre este caso Se realmente foi ou não a prática de racismo Já que no Ministério Público poderia oferecer a denúncia pelo crime aí De injúria racial e também, que é imprescindível, né O crime de racismo praticado por essa vizinha contra a mulher lá na cidade de Ponte Nova E segundo informações, as testemunhas disseram que isso acontecia também com o pai dessa vítima Que já é falecido, Nico Então, portanto, ficou só mais um motivo, mais um incremento para a denúncia contra o racismo Que aconteceu lá em Ponte Nova em julho de 2020 Que só agora eu quero concluído pelo doutor Gilzan Lessa, Nico Quer dizer que essa vizinha atrevida aí, ela já tinha o hábito então de praticar essa besteira, né Esse trem asqueroso, né Só nós sabemos como é que isso é um mal, né Só nós sentimos na pele como é que isso é um mal, né É, receber aquela olhadinha assim Sumiu um objeto no ambiente, o primeiro suspeito é aquele ali Desceu de bermuda e chinela, mão na parede que é bandido Só nós sabemos o que é isso, né Aí fica o dito pelo não dito, não falei, não foi bem isso não Assim tá aí no campo de futebol também toda hora Imitando macaco pra xingar os outros assim E aí a gente vai achando que é normal Ah, isso é mimimi dos negros, dos pretão Ah, é Beleza Fala mais nada não, Tomás Nico, era uma humilhação, né Que o pai dela sofria E na época não tomava nenhum tipo de providência, né Então passou-se a essa mulher ser alvo, né Da discriminação dessa pessoa Mas pelo menos ela teve a posição de procurar ajuda E do meio mais legal possível Que é através da delegacia de polícia local da sua cidade Colocar um basta nisso, né Pra colocar um basta nisso, né Ah, que nojeira Trem nojento Engraçado que quando morre, né Tomás Vai todo mundo pra que é mesmo buraco ali, né Infelizmente, né Nico E aí não tem cor, nem credo, nem religião, nem raça, nem nada Todo mundo no mesmo funil É, feio igual você, bonito igual eu Dá na mesma, meu filho Morreu, faz tudo pro mesmo lugar Valeu, Tomás Vamos sorrir, meu filho Porque a gente ficar nessas pautas aqui A gente morre Pensa num balanço geral terrível hoje É esse Obrigado, Roberto Tomás Tamo junto Tchau 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 Tchau